E uma das personalidades que hoje desfilou aqui em benefício a essa entidade foi a Maria do Rosário, deputada estadual. Tudo bem, Maria do Rosário? Tudo bem, obrigada. Aliás, já não é a segunda vez que o Over Fashion Mostra desfilando, foi no Rui, já alguns anos atrás. E o que te trouxe a esse desfile? Primeiro, a causa que ele trabalha, que é o Educandar São João Batista. É bom que as pessoas saibam que o trabalho desenvolvido pelas organizações não governamentais, pela sociedade civil em Porto Alegre, especialmente as pessoas portadoras de deficiência, é fundamental. E esse Educandar trabalha com pessoas portadoras de deficiência múltipla. Então todos nós, eu acho que temos um compromisso. Que bom que a gente pode, ao mesmo tempo que saudar esse trabalho, participar de uma festa como essa, que é tão bonita, que é tão pra cima, e ao mesmo tempo fazer o bem, que deve ser o nosso objetivo. Bom, hoje você deu uma demanda aqui. Esse look faz a cabeça da Maria do Rosário? Olha, sempre faz, né? Faz a cabeça, a gente tá de jeans e camiseta, tá na assembleia trabalhando, e um pouco mais formal. E faz também a gente poder ir a uma festa, tá bonita. Eu acho que toda mulher gosta de ser bonita, todo ser humano tem o direito de se sentir bonito, valorizado. Pra ser bonito não precisa ter uma roupa só bonita, é preciso estar bonito e legal, né? Por dentro transparece. Ser respeitado e ser feliz, né? E agora a mamãe? Ah, isso é uma alegria muito grande. Minha filha veio aqui, um pouquinho, já vou sair daqui a pouquinho pra amamentar, enfim. É uma coisa legal demais, não tem tamanho a felicidade da gente, e é bom poder compartilhar com as pessoas. Tá bom. Maria do Rosário, aqui no desfile Grife Verão 2001. Obrigado, Maria do Rosário. Tudo de bom lá.